Porém nesta noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama Fiquei abismado porque se tratava da minha mulher Ela se cansou de dormir sozinha esperando por mim E nesta noite resolveu dar fim na sua longa e maldita espera Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada Se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era Ela decidiu abandonar o papel de esposa Para viver entre as mariposas que fazem ponto naquele local A minha vida, muito mais errante, agora continua Transformei a esposa em mulher da ruma A mais nova dão do som de cristão